Música Relateral para o Açaí Bruno Tiganá Saiu bem da marcação o Bruno Aí prende a bola Faz a volta, lançamento para a área Subiu o Elielto, a sobra com o Oswaldir Bateu o gol Gol Oswaldir No meio da zaga apareceu O oportunismo Tocando no canto alto esquerdo Do goleiro Maicon Oswaldir É o nome do gol Música 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 Música